No entorno do estádio Arena das Dunas, o alongamento coletivo já dava sinais de que a prova começaria em instantes. Até lá, reforço na hidratação e expectativa lá em cima, tanto dos corredores iniciantes, quanto dos mais experientes. Está bem organizado, vamos ver se estou preparado, se é percurso novo. Uma congregação de atletas de diversos estados, diversas capitais, então está de parabéns a bande. Nossa, é incrível a estrutura, está de parabéns mesmo. As quatro horas em ponto foi dada a largada da prova. José Maria Matias foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Ele fez os cinco quilômetros em 17 minutos e 55 segundos. A primeira mulher a completar o mesmo percurso foi Lúcia Neide Ferreira, com 20 minutos e 38 segundos. Amei, o problema foi um pouquinho o sol, mas como a gente se adapta treinando no sol quente, então isso foi de menos. Quando o cronômetro marcou 36 minutos e 44 segundos, Carlos Emanuel se consagrou como o primeiro corredor a completar o percurso de 10 quilômetros. Foi bom, muito bem organizado, está de parabéns a equipe. Aos 42 minutos e 41 segundos, a Adriana Clementino cruzou a linha de chegada, sendo a primeira mulher a concluir o percurso de 10 quilômetros. O evento superou a expectativa de quem participou da prova e dos patrocinadores do evento. Perfeito, muito bem organizado, a Bandeirantes está de parabéns pelo evento, um evento fantástico. Para a time é objetivo, eu queria correr menos de uma hora, correndo 58, está excelente. Com certeza, mais um evento muito bem organizado pela Bandeirantes, principalmente pela parceria que se tem com a HC Sport, uma empresa bem renomada no mercado de corrida aqui no local. E estamos aí mais uma vez como parceiros desse grande evento. A Max Titânio quer se posicionar apoiando grandes eventos aqui no estado e mais uma vez estamos presentes. Natal foi a primeira capital do Nordeste a receber o Circuito Nordeste de Corridas. Foram meses de preparação e cerca de 1.500 inscritos. Ótimo, muito boa. Por ser a primeira, acho que vai pegar. Uma estrutura maravilhosa, vocês veem que está bem completa. Guarda volumes, inscrições, bezerra, todo mundo patrocinando, muita gente chegando, muita gente feliz no evento da Bandeirantes. Muita preparação, muito estudo, muito planejamento para chegar ao dia de hoje e a gente colocar na rua essa corrida que foi tão bem estruturada pela Bande, pela HC Sport, para oferecer ao corredor, para oferecer ao atleta a melhor experiência possível em corrida de rua. Mais de 1.500 atletas inscritos na prova, é um número que a gente considera excelente e próximo ano esperamos crescer ainda mais o evento. Então, vamos lá.